Ame quem te ama, quem tudo faz pra não te perder Ame quem te ama, quem nunca mais irá te esquecer Se você me deixar, meu coração vai parar, eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Ouça quem te ama, quer ser feliz, não é porque a felicidade E o paraíso está em você Oh, se você me deixar, meu coração vai parar, eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Se você me deixar, meu coração vai parar, eu vou morrer Oh, meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh, meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh, meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh, meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh, minha vida, oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor, não faz assim Volte pra mim, não faz assim Oh, meu amor, não faz assim Volte pra mim Oh, meu amor, não faz assim Volte pra mim Oh, meu amor, não faz assim